Nessa cobertura sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, temos acompanhado de perto a previsão do tempo, né? Hoje a Record News já mostrou que voltou a chover no sul do país. Mas para saber melhor como fica o tempo, a gente faz conexão agora com a Mariana Palota, que é metrologista do Semadem. Mariana, boa tarde. Seja muito, muito bem-vinda aqui ao Conexão Record News. Quais são as notícias, principalmente para o sul, hein? Boa tarde, Kelly. Sim, a gente tem o retorno da chuva aí para a região sul. E essa chuva deve persistir ao longo de todo o final de semana. Ela vai atingir grande parte do estado, mas a gente espera grandes acumulados na região mais afetada, que teve esses distastres todos nos últimos dias, né? Então, o centro-leste do estado vai ser bastante afetado e pode ter alguns acumulados que podem superar 150 milímetros. Não são acumulados tão altos quanto foram registrados ali no início de maio, que desencadeou toda essa série de eventos, de inundações, de grandes inundações. Mas mesmo assim, considerando o cenário, esse volume de chuva e essa persistência da chuva é bastante preocupante. Com certeza, né? Porque para a gente ter uma ideia, eu sempre gosto de frisar aqui, cada milímetro de água representa um metro... Como que é? É um litro de água para cada um milímetro de chuva, é isso? Por metro quadrado. Exatamente, é isso mesmo. Então, imagine 150 milímetros é uma coluna de água bastante grande. Pois é. Agora, a gente dá para saber se isso vai ser em 24 horas, se isso vai ser espaçado ou não tem como precisar? Esses 150 milímetros que a gente está prevendo seria até segunda-feira. Então, se iniciando hoje, a gente já teve alguns registros de chuva em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, mas já tivemos ali na Grande Porto Alegre, nas regiões de Serra, nas regiões mais afetadas do estado, a gente já teve registro de chuva hoje e essa chuva deve persistir até pelo menos segunda-feira e a partir daí o tempo deve dar uma melhorada até o final da semana. Então, ali entre hoje e domingo e segunda, entre hoje e segunda-feira, a gente espera ali em torno de uns 150 milímetros, pode alguns pontos até 200 milímetros acumulados de chuva. Mariana, o que a gente pode dizer em relação à temperatura e também aos ventos? Essas chuvas são causadas por frentes frias, então são as frentes frias que não estão conseguindo avançar em direção ao sudeste, que é o caminho natural das frentes frias. A gente tem uma grande massa de ar seco instalada aqui no centro-sul do país, na região central do país, aqui no sudeste do país, que inclusive está causando um calor acima do normal nessa época do ano e com essa massa de ar seco, essas frentes frias ficam estacionadas ali no sul. Então, vão passando diversas frentes frias que vão trazendo bastante chuva para o Rio Grande do Sul, pegando até um pouco ali do sul de Santa Catarina, dissipa, vem a próxima, que é o caminho natural, só que elas estão ficando barradas ali, trazendo bastante chuva. E com essa chuva, logo que a frente fria ela consegue avançar um pouco, os ventos viram, né? Então, vem o vento que normalmente ali vai de leste, nordeste, ele vai passar a ser mais de sul. E a temperatura baixa. Então, são duas condições que também pioram bastante o cenário. Então, você tem diversas regiões que já estão alagadas, pessoas vivendo em abrigos, que as condições são um pouco mais precárias. Então, uma onda de frio, né? Então, uma queda acentuada na temperatura nesses próximos dias que vai ocorrer. Não é um declínio muito alto de temperatura, mas realmente as temperaturas vão abaixar em relação ao que a gente tem tido nos últimos dias. E esse vento de sul que também prejudica o escoamento das águas na região da Lagoa dos Patos e na região do Guaíba. Então, essas duas preocupações, assim, potencializam um pouco tudo o que vem acontecendo aí causado pelas chuvas, pelas inundações. Bom, Mariana, então, aquele paredão de calor na região sudeste, ele continua ali firme e forte, impedindo o avanço da frente fria do sul, né? Então, as chuvas ficam concentradas no sul e esse paredão no sudeste está ali ainda persistindo. A gente tem uma previsão de quando esse calor vai deixar a região sudeste, para que essas frentes frias consigam avançar? O que a gente consegue ter um pouco mais de certeza é essa previsão para a próxima semana. Então, essa frente fria que vai passar agora no Rio Grande do Sul, né? Que está causando esse aumento de chuvas agora no final de semana, ela vai conseguir avançar um pouco em direção ao sudeste. Não é uma frente fria que vai ingressar no sudeste com um declínio forte de temperatura, mas vai trazer um pouco mais de nebulosidade, vai ter um declínio de temperatura suficiente para pelo menos a gente ter um refresco nesse calorão dos últimos dias e também um pouco de conforto em relação à umidade, né? Porque os dias agora realmente têm ficado cada dia mais secos na região sudeste e no Brasil central. Então, ela vai conseguir avançar um pouco, vai trazer uns dois, três dias ali de um pouco mais... de uma temperatura um pouco mais amena, a umidade um pouco mais alta. Não deve trazer muita chuva para o sudeste, pode chover um pouco mais em Santa Catarina, até no leste do Paraná, também nada comparado ao Rio Grande do Sul, né? Nada comparado aos acumulados no Rio Grande do Sul. E conforme ela vai avançando, ela já não traz tanta chuva. Mas ainda assim, quebra um pouco esse padrão de calor. Mas não totalmente. A gente volta a ter alguns dias com temperaturas um pouco mais altas ali no final da semana, tá? A gente ainda tem que esperar mais um pouquinho, uma frente fria um pouco mais forte. Bom, eu acho que numa situação como essa, é claro que estradas estão muito danificadas, né? Cidades inteiras estão debaixo d'água, Mariana. Eu acho importante a gente trazer aqui que o governo do estado faz, sim, bloqueio preventivo em algumas rodovias, né? Principalmente onde há risco de deslizamento, por exemplo, nas regiões da Serra e do Vale do Taquari. Então, a orientação foi realmente já direcionada às defesas civis municipais, também para o comando rodoviário da Brigada Militar, para bloquear pontos com riscos de deslizamento de terra. Mas a liberação vai ser feita apenas para veículos de emergência e também para o transporte de produtos essenciais nos trechos abaixo. Anotem aí, principalmente, quem quer levar mantimento, ajuda para o Sul. Na ERS 332, entre Arvorezinha e Encantado. Na ERS 129, entre Estrela, Colinas e Roca Salles. Na RSC 453, Rota do Sol, na saída para Lajeado Grande. E na ERS 452, entre Vale Real, Feliz e Caxias. Minha pergunta para a gente encerrar nosso bate-papo, Mariana, é justamente sobre esse monitoramento de risco de deslizamento de terra. É muito importante as pessoas se atentarem também, né? Sim, com certeza. A inundação é um desastre maior que temos agora, né? E considerando a quantidade de chuva que vem a cair, deve incrementar, não assim, não piorar significativamente o que tem acontecido, mas vai manter os níveis dos rios bastante altos. Mas a gente também não pode descartar a possibilidade de deslizamento. As chuvas foram muito intensas na semana passada, os solos ainda estão encharcados. Então, para algumas áreas de risco, ainda realmente é bastante suscetível. Não é chuva o suficiente para causar deslizamentos de grande porte, mas pequenos deslizamentos que podem causar transtornos, principalmente em regiões que já estão bastante danificadas, que têm bastante risco e pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, esses acumulados de chuva que podem ocorrer no final de semana podem desencadear alguns deslizamentos e é realmente muito importante que a população fique atenta aos comunicados do governo, das defesas civis, porque eles são quem está mais perto da população, que tem mais conhecimento da região e que pode ajudar nesses casos. Exatamente. A informação, ela sempre é essencial, mas a informação real, em tempo real, inclusive, nesse caso, salva vidas. É muito importante. Mariana, muito obrigada pela entrevista, pelas orientações. Um forte abraço para toda a equipe do Semadem. Boa tarde, até a próxima. Muito obrigada. Boa tarde, Kelly. Obrigada.